Deus, depois que ficou desapontado com Adão e Eva e os expulsou do Jardim do Éden, ambos passaram a vagar pela terra. Tempos depois, nasceram Caim e Abel, e dos primeiros descendentes de Adão e Eva, veio também o primeiro pecado mortal. Assim como muitos anos depois, duas cidades enfrentariam a Ilha do Criador e deixariam de existir da forma mais trágica possível. Embarca comigo em mais uma aventura. Inscreva-se e deixe o gostei. Agora, vamos de vídeo. A história de Caim e Abel está registrada nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Logo após Deus expulsar Adão e Eva do Jardim do Éden, os seus filhos protagonizaram um dos eventos mais simbólicos e importantes da história da humanidade. Adão e Eva foram expulsos do Éden e, por isso, não tinham mais a liberdade de uma relação íntima com Deus. Então, a partir dali, começou um período em que eles e seus filhos se relacionavam com Deus através de ritos onde se oferecia a Deus um símbolo de gratidão e devoção. Caim e Abel foram diante de Deus com suas ofertas. Segundo o texto bíblico, Abel, que era criador de animais, escolhia um cordeiro imaculado, o melhor de seu rebanho. Caim, que era agricultor, reservou para oferecer a Deus parte dos frutos de seu trabalho. Segundo o texto, Deus se atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim. Com isso, Caim ficou irritado contra o seu irmão. Com o coração inflamado, Caim chamou seu irmão para o acompanhar até o campo. Ao chegar em seu destino, Caim usou uma pedra para atacar e matar Abel. De acordo com a tradição judaico-cristã, esse foi o primeiro ato que existiu. E diga-se de passagem que é o assassinato mais conhecido na história. E aqui vale uma pequena ressalva. Tudo isso foi motivado por inveja. Caim tentou esconder o que tinha feito. Diz o texto bíblico que Deus perguntou a Caim por Abel. Ele respondeu que não era responsável pelo irmão. Porém, Deus o confrontou e expôs o seu pecado. Mas Deus não me permitiu Caim e nem permitiu que alguém se vingasse. Pelo contrário, Caim foi marcado e condenado a vagar pelo mundo com a culpa de ter marcado o próprio irmão. O crime de Caim foi um marco na história da humanidade. Segundo a Bíblia, depois de marcado o próprio irmão Abel, a descendência de Caim desencadeou uma era de grande violência. Essa violência era tão marcante que quase toda a humanidade vivia sem o temor a Deus e sem respeito ao outro. A Bíblia registra como o primeiro filho de Caim, Enoque. Inclusive, Caim edificou uma cidade que recebeu o nome de seu primeiro filho. Porém, o Enoque, filho de Caim, não foi o Enoque que foi arrebatado e não conheceu a morte. A geração dos filhos de Caim se multiplicou e povoou a terra. A Bíblia não registra se Abel teve ou não filhos. O que é nos dito no texto sagrado é que Adão e Eva tiveram um terceiro filho, chamado Sete. De Sete, surgiu a geração temente a Deus. É dos descendentes de Sete que nascem em Matusalém, Enoque, conhecido por andar com Deus, e Noé. Sodoma e Gomorra eram duas cidades situadas próximas ao Marmor. A primeira referência bíblica a respeito delas está no primeiro livro da Bíblia. Ló, sobrinho de Abraão, havia partido rumo a Sodoma, após ambos concordarem que seria melhor as famílias separarem-se, pois os pastores de seu povo entravam em desacordo com frequência. Abraão deixou que Ló escolhesse o lado que preferia seguir e foi para o oposto. Ló escolheu a direção de Sodoma, após avistar as campinas do Jordão. Houve uma guerra entre reis e, com isso, Ló foi levado como prisioneiro e resgatado por Abraão assim que soube do ocorrido. Abraão escolheu 318 dos seus melhores homens para resgatar o sobrinho. De acordo com as estruturas sagradas, há uma passagem em que o Senhor anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. O motivo seria o elevado nível de promiscuidade e corrupção do povo. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Abraão intercedeu pelo povo diversas vezes, perguntando ao Senhor se houvessem homens injustos no meio dos ímpios, ele pouparia toda a cidade. Disse mais, Ora, não se ire, ó Senhor, que ainda somais esta vez falo, se porventura acharem ali dez justos. E disse, Não a destruirei por amor dos dez. O Senhor poupou a família de Abraão, enviando dois anjos à casa de Ló, que ainda habitava na região a ser destruída, e o orienta a deixar a cidade junto com sua família. Os anjos orientam ainda que sua mulher não olhe para trás, para que não vire uma estátua de sal. E por não haver sequer dez homens justos na cidade, a cidade foi destruída. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo. Do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.